A escola onde a criança de 5 anos, que morreu com suspeita de H1N1, estudava em Aparecida de Goiânia, fez uma atestagem para o vírus. Dos 39 testados, 12 deram positivos, sendo 8 alunos e os demais parentes que convivem com as crianças. Em Goiânia, outras duas escolas estão sendo monitoradas depois de vários casos da doença. A gente está acompanhando, já foi criado uma sala de situação para acompanhar diariamente todos esses casos. A gente agora está apresentando uma campanha para que as escolas também informem sempre que tiver mais de três casos na escola, informar a vigilância para que a gente possa estar fazendo esse acompanhamento. Afastar as crianças e os professores que estejam com os sintomas gripais para que interrompa a cadeia de transmissão. E a gente vai estar acompanhando esses casos todos na cidade de Goiânia, na cidade de Goiânia, onde aconteceram esses surtos. E diante do surto da doença, pelo menos 20 salas de vacina foram fechadas pela Prefeitura de Goiânia. Extraoficialmente recebemos a informação de que é falta de recursos humanos, que a Secretaria está com dificuldade de lotar pessoas nas salas de vacina para fazer essa vacinação e manter esses postos abertos. Os sintomas da H1N1 são semelhantes aos de uma gripe comum, mas a doença pode evoluir rapidamente para quadros graves. O que chama a atenção da gente do influenza é o início abrupto dos sintomas, com sintomas mais, digamos assim, mais fortes. A febre é mais alta, a inapetência é maior, a dor no corpo, aquele desânimo que dá na gripe, geralmente, com a influenza, a gente vê isso mais evidente e mais abrupto. Algumas medidas de higiene podem ajudar a evitar a proliferação da gripe H1N1, como lavar as mãos frequentemente, evitar aglomerações, usar máscaras, principalmente em locais que já tenham casos da doença e também continuar com o uso do álcool em gel. Mas a vacina ainda é o meio mais eficaz para evitar o surto da doença. A vacina é fundamental. Se a gente tivesse, nesse momento, uma cobertura vacinal adequada, a gente não estaria vivendo esse momento com esse surto novamente.